Oração a Oxóssi, sincretizado São Sebastião Esta primeira oração, ela também é um ponto de Umbanda Meu glorioso São Sebastião, que representa Oxóssi na terra Que representa Caboclo não erra Livrai-nos da peste e da fome, da fome e da peste Da morte e da guerra Meu glorioso São Sebastião, que representa Oxóssi na terra Que representa Caboclo não erra Livrai-nos da peste e da fome, da fome e da peste Da morte e da guerra Oquearô, meu Pai Oxóssi Meu glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo Exemplo de Cristão, hoje pedimos a vossa intercessão Junto ao trono de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador Por quem deste a vida Vós, que vivestes a fé, perseverastes até o fim Pedia Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus Vós, que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus Pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição Vós, que vivestes a caridade para com todos os irmãos Pedi a Jesus, para que aumente o nosso amor para com todos Glorioso São Sebastião, protegei a nós e a nossos animais Contra o contágio da peste, as epidemias, as doenças, a fome Defendei nossos rebanhos e nossas plantações Que são os dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos Livrai-nos da guerra, defendendo o pecado Que é o maior de todos os males Que a graça de São Sebastião O glorioso Pai Oxóssi na terra Abençoe a todos nós Axé